E aí galera, aqui é a Juke e hoje a gente tem mais uma review de periféricos aqui no canal. Antes de começar, a gente queria agradecer ao marketing da Gigabyte por ter nos enviado esses dois produtos. O Aorus M3, que é este mouse, e o Aorus AMP300, que é esse mousepad. Vamos começar conversando então sobre o mousepad. A gente tem aqui as dimensões de 32.4 cm nessa lateral e 27.3 cm nessa lateral aqui. Na altura, a gente vai ter 1.8 mm. É legal que o material que é feito aqui é de um híbrido de silicone. Na parte de cima, que é a parte onde a gente vai utilizar o mouse, é preto. E na parte de baixo, é laranja. Nessa parte aqui do logo da Aorus, eles colocaram um relevo, como se eles retirassem essa parte de preto, esse material preto, e deixaram então à vista o laranja, que é a parte de baixo. Esse mousepad, ele é resistente a derramamentos de líquidos, e ele é otimizado para precisão. Então o foco dele é a precisão, não é a velocidade. O último detalhe que eu queria comentar é que ele é todo liso. Nas laterais dele, nas bordas, a gente não tem nenhum detalhe. Isso significa que não vai ter nada roçando o nosso pulso à medida que a gente vai mexendo o mouse. Falando então do mouse em si, ele tem um DPI ajustável entre 50 e 6.400. O frame rate dele é de até 12.500. O nosso report rate, que é o nosso tempo de resposta, é de 1.000 Hz. E o tracking speed é de até 200 IPS. Como vocês podem ver, ele é um preto todo fosco, com a exceção desses quatro botões aqui, esses dois na lateral e esses dois aqui pertinho da roda do mouse, que são esse preto mais brilhante, que reflete a luz, inclusive. Aqui nas duas laterais, em ambos os lados, a gente tem essa borracha, que faz a mão aderir um pouco melhor e também deixar mais confortável, né? Nessa lateral aqui a gente tem quatro LEDs, que vão nos indicar qual dos perfis de DPI a gente está no momento. E por default, por padrão, esses botões aqui perto da bolinha do mouse são os que aumentam ou diminuem o DPI, de acordo com o que a gente configurar. Esse mouse pesa aproximadamente 100 gramas, sem contar o peso do cabo. O cabo em si, ele é feito de um material de PVC, que ele dá menos tensão ao mouse. Alguns cabos, principalmente os de malha trançada, que são mais grossos, mais robustos, qualquer mexida que acontece no cabo já mexe o mouse também. O mouse que eu uso pra mim, pessoal, muitas vezes eu tive que colocar força a mais pra compensar a tensão que o cabo estava trazendo. E eu não tive esse problema enquanto eu utilizava este mouse, o que eu achei bem interessante. Nunca tinha visto esse material, mas achei bem promissora a ideia. Por fim, ao final desse cabo, a gente encontra um USB Gold Plated, que é sempre bem-vindo, claro. Os dois suites principais aqui neste mouse são os suites Home Room, garantindo, então, 20 milhões de cliques. Junto com esse mouse, a gente também encontra dois kits de pezinhos, digamos assim. Um deles é preto e um deles é branco. Achei bem bonitinho, nunca tinha visto esse tipo de kit vir junto com o mouse. O símbolo que a gente encontra aqui da Aorus é onde a gente vai ter o LED RGB. Esse mouse, ele também tem suporte ao RGB Fusion. Isso significa que todos os dispositivos que a gente tiver conectado no nosso computador, que também tem o suporte, podem estar sincronizados em todos os efeitos, todos acontecendo simultaneamente. Então, agora, com o nosso mouse ligado, vamos verificar quais são os efeitos RGBs que a gente tem aqui. A gente consegue colocar macros também, que é bem legal. Podemos desativar os efeitos do LED, ou ativar a luz novamente, porque é sempre mais legal, né? Temos a opção Breathing, que aí ele vai ficar respirando alguma cor, respirando, ligando, desligando alguma cor. Aqui ele tá no azul, neste momento. Temos a opção de flashing, que realmente fica piscando, tipo, ok. Próxima. Aqui a gente tem o dual flashing, que provavelmente vai piscar mais, tipo, muito. Ele pisca muito, ok. Ele não pisca como tá nesse software, ele pisca bem mais. E aí a gente tem o circling, que provavelmente vai ser de uma cor pra outra, né? Isso, exatamente. De uma cor pra outra. Como a gente não tem a opção aqui de mais teclas, né? A gente precisa do software pra poder aumentar a velocidade, diminuir a velocidade e a troca dos efeitos. Que no teclado, a gente não precisa efetivamente do software pra fazer as alterações do LED. Além de fazer os ajustes do RGB, pelo software a gente também consegue criar macros com ou sem delay. A gente também consegue fazer o ajuste do DPI, né? São quatro perfis que a gente pode configurar. Inicialmente os quatro perfis tem o mesmo valor de DPI. Então é bem interessante fazer o download lá no site da Gigabyte e configurar isso. Não sei se alguém por acaso configurou e o mouse chegou dessa forma porque alguém anteriormente configurou ou se é assim de padrão. Mas, mesmo assim, é interessante baixar e colocar os seus quatro valores de DPI. Outra coisa também é pelo software que a gente faz o remapeamento das teclas. Cria primeiro sua macro, né? Depois coloca, ajusta ela pra algum dos sete botões. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida sobre o uso do software ou sobre esse mouse, podem deixar aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like e se inscreve no canal se você é novo por aqui. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.